Hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que tá custando um Zeeble, tanto no Mercado Livre, no Ebay, alguns acessórios que eu encontrei e mais, eu encontrei um Zeeble custando mais de 10 mil reais. E você confere agora o nosso quadro... Quanto custa? Faz o U! Só vamos borracha, nosso primeiro anúncio aqui é no Mercado Livre. Eu já gostaria aqui ó, de mandar um abraço pro nosso amigo Joy Elias, salve Joy, o nosso quadro voltou, tamo junto. Bom, esse aqui é um controle que tá custando 138 reais, tá? É um controle lacrado, né? Controle USB para PC, Raspberry Pi, Mac, Arcade e Zeeble. Na verdade esse controle é só Zeeble, tá? Se funciona em outra coisa, eu não sei afirmar, né? Mas aqui tá as fotos do controle, né? Parece que são dois controles... Ah não, isso é frente e verso do controle. Uma parte é branca, a outra é preta da caixa, né? E o controle tá custando 138 reais. Tá aí o preço de um controle, acho que tá meio que na média, né? Acho que controle de Zeeble a gente não desemboca muito, assim, não acha com muita facilidade. Vamos aqui ao nosso próximo, aqui é um outro controle, é o controle Boomerang. Eu peguei alguns anúncios que eu achei, né? E assim, controle tá... Pelo menos essa caixa aqui tá nervuda, essa primeira foto. Quanto que custa o controle desse colecionador? Nada mais, nada menos que 147 reais. É uma oportunidade, né, pai? Confia em nós, nosso próximo anúncio, agora sim, ó. Agora começou, eu coloquei dos mais baratos até os mais caros. E olha que interessante, ó. Zeeble, só o aparelho, sem nada. Com defeito, ele não liga. Olha que interessante, tem um 2 ali, você acha que é 20 reais? Sim, eu com certeza. Um Zeeble quebrado, ó, tá até marcado ali, ó. Na opção, o Borracha até colocou ali, ó. Não liga. Olha que interessante, tá aqui debaixo de mim, mano. Boa, né? Então tá aí, é apenas o console quebrado, né? Não liga, né? Então aí, ó, não liga. Quanto que sai colecionador? Por apenas 275 reais um Zeeble quebrado. Você acha que vale a pena? Eu acho que não vale, mas nem a carcaça, né? Mas tudo bem, né? Vai dar opinião de cada um. Já põe a sua opinião. Quanto que você acha que deve custar um Zeeble, mano? E outra. É, o interessante é você colocar... Eu vou até colocar aqui, já deu um spoilerzinho. Eu vou até... É interessante de eu falar isso aqui, porque... É interessante você já colocar a sua opinião. Colecionador, eu entrei no vídeo achando que um Zeeble custava X. E eu saí desse vídeo emocionado, né? De preferência, faz dois comentários. E aí, a gente chega aqui um outro Zeeble completo na caixa. A caixa, ela tá rasgada, né? Ela tá nervuda, a caixa, como vocês podem ver. Aí, a gente tem aqui os controles amarelados, né? O Zeeble tem esse negócio, é igual o Super Nintendo. É uma carroça velha que é amarela. Aí, nós temos aqui, ó. Deixa eu ver... Boa, tá com um boomerang, dois controles... Tá com três controles diferentes. Controle boomerang, o normal e o pad. Acho que são todos... Os dois são pad. Quantos são a oportunidade dessa? Por apenas 899 reais. Eita, brincadeira deliciosa, mano. Vamos aqui agora pro nosso próximo item. Esse aqui é nervudo, pai. Esse aqui eles estão. A primeira foto aqui foi nervuda, né? E aí, o cara colocou aqui. Opa, aqui é uma foto mais clara. O cabo AV nem é original dele, não é. Oito jogos, boa. Tá especificando que tem oito jogos. Mano, os jogos é os trevas, né? O Super Liga Futebol, salvei. Zeeble e o Turma da Mônica vamos brincar. Esses jogos foram comprados, tá? Inclusive, esse vídeo, esse aqui... Eu vou até deixar um card aqui do Turma da Mônica. Que eu gravei um vídeo sobre isso aí. É bem legal esse jogo aí, mano. É um jogo que vale a pena. Tem mais o que aqui? Tem um Xtreme, um carrinho de rolemã. Dá pra você brisar com esse jogo. O Futicampo é nervudo. E o Hero, que era uma proposta, acabou sendo um desastre, tá ligado? Mas, enfim. Deixa eu ver. Tem mais o que aqui? O Sport. Temos aqui o Zeeble Club. E mais um de Sport aqui, que deixa a experiência terrível. E o treino cerebral, que vinha de graça em todos os Zeebles. Quanto que custou a oportunidade desse colecionador? Por apenas 900 reais, pai. Pois é. O negócio tá ficando maluco, né, mano? Eles estão. E aí, a gente chega aqui pro nosso próximo anúncio. Vamos lá? A gente encontra... Ah, aqui, ó. O Zeeble bonitão, completo. Esse aqui é o mais completo do Mercado Livre, tá, gente? Vem com todos os manuais, berço, encarte, panfleto, né? Tudo certinho. O vendedor ali tirou foto. A numeração. Código batendo ali. O número de serial. Boa. Então, aqui você vê que é um aparelho que tá nervudo. Um aparelho aqui que tá desembocando, né? Inclusive, o vendedor deve ser colecionador. Porque tem até um Mega Drive ali, Virtual Race e umas outras coisinhas mais. Quanto que custou a oportunidade dessa? Por apenas 1.297 reais, mano. Pois é. Envio pra todo o país. Esse aqui tá caro. Porque você tem que pagar o frete. Agora, eu vou mostrar pra vocês os anúncios do Zeeble no Ebay. Mas antes, eu peço pra você que tá me acompanhando, se inscrever no canal, tá? E isso ajuda demais. Dita pra mim a palavra Zeeble. Se você acompanhou até agora. Engaja comigo, tá? E aí agora, a brincadeira vai ficando séria, pai. Agora eu vou até aumentar aqui porque vai dar desespero na vida de muita gente. Colecionador, o que que é isso? Eu achei aqui umas mochilinhas do Zeeble, tá? Isso aqui, aparentemente, é um produto que é feito, tá? Não é oficial de época, tá? Mas é assim, bem feito. Quanto que custou a oportunidade dessa? Por apenas 18 dólares. É caro? Eu acho que é caro, mas não sei, né? Não sei. Pra nós é caro, não sei pros americanos. E o nosso próximo anúncio é uma case. Essa case aqui pra você guardar o Zeeble. Colocar ele... Pra ele não pegar poeira, né? É uma iguaria, né, mano? Isso aqui, isso é maluco, pai. Né? Tem umas dessas, umas doenças dessas pra mega, mas eu nunca comprei porque não é oficial. Quanto que custa uma bagatela dessa? Por apenas 20 dólares. Equivalente a 105 reais, né? E aí é só emoção. E aí a gente vem pro nosso próximo anúncio. O que que a gente encontra? Controle. Opa, esse controle aqui é legal, mano. Esse aqui é um controle do Zeeble, lacrado, né? Boa, deixa eu ver. Deixa eu só tirar essa imagem aqui do coisa. Deixa eu ver, peraí. Ah, peraí, peraí. Foi. Ah, beleza. Que eu tô arrumando um probleminha técnico aqui, ó. Lacrado no blister. No blister eu nunca tinha visto. Né? Essa é a primeira vez. Inclusive ele tá branquinho. Quanto que custa um controle desse lá fora? Um controle desse tá custando 109 dólares. Aproximadamente 574 reais, tá, gente? Então, vamos desembocar a missão. Nosso próximo é esse aqui, ó. Eu achei um Zeeble. Esse aqui tá lacrado? Não. Ah, ele tá aberto, funcionando, tudo certinho. Aparentemente tá com... Parece que não tá tão completo, mas enfim. Né? Tá faltando mais coisa. Carrinho de rolemã. O Zeeble é um dos poucos videogames que tem jogo de carrinho de rolemã. Quanto que custou a oportunidade dessa colecionador? Por apenas 749 dólares. Ou 3.900 reais. E tá caro esse aí, porque tem que pagar o frete, tá, gente? Agora, mano, o nível vai aumentando. O nível vai subir, pai. É. A gente encontrou um outro Zeeble. Esse aqui tá até com um adesivo ali do Zeeble. Eu não sei se esse adesivo é oficial dele, tá? Mas eu acredito que deva ser. Né? Esse aqui tá até com desbloqueio, né? O cara colocou um desbloqueio aqui diferente. Né? Eu não conheço esse tipo de desbloqueio. Né? O console tá ali bonitinho. Tá com os bursts tudinho. Tudo... Tudo da horinha ali. Cara, esse pendrive dele é novidade, hein, mano? Esse pendrive aí é um pendrive customizado do Zeeble, né, mano? Olha aí, tá lá escrito Zeeble, mano. Cara, esse é nervudo, hein, mano? Pelo pendrive já vale o preço, hein? Pelo pendrive já vale a pena. Já tá desbloqueado. Tem uns joguinhos de noia. Ali, ó. Boa. Novo. Sincronizar. Nossa, o negócio ali tá desembocado, hein, mano? Mas o que eu gostei mesmo foi do... Foi do pendrive aqui, mano. Olha que pendrive muito louco, velho. Esse aqui... Desembocamos, hein? Quanto custou a oportunidade desse colecionador? Por apenas 850 dólares. 2.278 reais. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Mas agora, pai. Agora a brincadeira. Chegamos no chefão. Põe no comentário. Vemão! Vambora, pai. Achamos aqui. Um Zeeble. Tectoy Brasil. Console Zeeble lacrado. Muito raro. Jogo Sega Brasil. Tá escrito na descrição. Então, aqui. Um Zeeble lacrado. Quanto que tá custando no eBay, colecionador? Bom, o outro tava desbloqueado, né? Com pendrivezinha. Alguns joguinhos. Esse tá lacrado de fábrica. Oportunidade. Quanto você acha que vale a pena? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe o sol! 750 dólares. 3.952 dólares. E mais o frete. Ainda é uma lapadinha, né, mano? Uma lapadinha, né, pai? Esse aqui custa... Ah! Esse aqui custa 850, né? Mas aqui é dólares australianos, né? Aqui já é outro rolê, né? A U é Austrália, né? Não sei que moeda que é. Comenta pra mim que moeda que é. E agora, o nosso último anúncio, pai. O mais caro. O mais sujo. O mais nervudo. O mais caro. Esse aqui é o Zeeble nervudo. Quanto você acha que custou a oportunidade dessa? Primeiro, o que que ele vem, né? Porque tem que fazer jus ao preço, né? Ele é um console. Aparentemente tá lacrado. Vem com quatro controles. Dois boomerang, dois d-pad, né? E fora o que tem dentro da caixa, né? Que é mais um controle, um teclado. Ele não tá lacrado, tá? Vamos abrir aqui, ó. Não tá lacrado. O cabo tá amarelado. É normal o cabo amarelar, tá, gente? É muito difícil, quase humanamente impossível. Você pegar um console desse. Que não amarelou o cabo, o controle. Né? Alguma coisa. Né? É meio complicado. Os controles ainda estão lacrados de fábrica, né? E ele tá desbloqueado, né? Um mínimo, né? Pelo preço, né? Porque agora a brincadeira vai ficar legal, né? Porque esse aqui é o Zeeble mais caro do mundo, mano. Olha que interessante. Vem com alguns joguinhos de oi-mac. Inclusive vem com o Street Fighter Alpha, né? Né? E um dos melhores jogos, né? O Dobe Dragon. Nem tanto assim, mas ele é um dos melhores jogos. O Crash, o Armageddon, o Wizard, o Play Evil, né? Que é um jogo nervudo, Bad Dudes, entre tantos outros. Colecionador, quanto que está custando um Zeeble? O Zeeble mais caro do mundo. Em 3, 2, 1, vai para... 2.990 dólares. Aproximadamente 15.759 reais e sete centavos, pai. Você é maluco, mano. A magia do Champ Explorer sem desistir. Mano, esse aqui é o Zeeble mais caro do mundo, pai. Agora, o porquê que o cara... Onde, como que foi que o cara chegou nessa matemática? Ninguém sabe. Mas que o console, ele... A gente tem uma diferença de preço. Tanto no mercado livre, como no eBay, é fato. Então, se você tem um Zeeble e quer ganhar um dinheiro... Aqui no mercado... Aqui nos eventos que eu vou da vida, a galera vende um Zeeble a 800, 700, mil reais. Mas assim, os caras vendem, mas não vendem, pai. Os caras pedem mil reais, mas ninguém quer dar mil reais num Zeeble. É, essa é uma das realidades que muita gente meio que não aceita. Cadê o negocinho aqui que eu ia mostrar pra vocês? Ah, não tá aqui. É uma pena. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É uma pena, porque os caras pedem mil reais, mas os caras não conseguem alcançar esse valor. Não conseguem vender. Eu acho que se o cara que tá pedindo 3 mil dólares, 15 mil reais lá, eu acho que é mais fácil você conseguir esses mil reais vendendo o Zeeble lá no eBay. Que vai aparecer uns emocionados, porque pra eles 100, 200 dólares não é tão pesado como pra nós. 200 dólares, eu acho que o cara pagaria de boas num Zeeble lá fora, né? Mas ninguém pagaria mil reais num Zeeble aqui dentro. Na sua opinião, quanto que você acha que deveria custar um Zeeble? Zeeble, né? Inclusive aquela, tem o Zeeble bloqueado e o desbloqueado. Bom, já conta pra mim qual é a sua experiência e já fala pra mim também qual é o jogo que você mais curte, né? Qual é o jogo que você pretende, ainda sonha com uma experiência. O emulador do Zeeble já é uma realidade, funciona apenas 3 jogos. Tem vídeo aqui no canal do colecionador. Então, ó, não se esquece de curtir e compartilhar e já comenta qual é a sua opinião a respeito desses valores que a série Quanto Custa voltou novamente aqui no canal do colecionador. Assistiu até o final? Dita a palavra Zeeble. Eu vou deixar um like, coraçãozinho. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Últimos vídeos, cards na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Uhul! Uhul!